E aí pessoal, bem vindos a análise da atualização 9.13. A Kiana está chegando para conquistar a Summoner's Rift no dia 28 de junho. Você vai curtir a Imperatriz dos Elementos se você gosta de jogar com assassinos ágeis com dano alto. Muito em breve faremos um guia detalhado sobre essa campeã. Agora vamos dar uma olhada nas principais mudanças dessa atualização e em como elas afetam o meta. Vamos começar com a Ilaoi. Não temos visto ela com muita frequência na Summoner's Rift. O dano mínimo do W foi adicionado e também se aplica a torres. Isso vai permitir que a Ilaoi destrua torres um pouco mais rápido e fortalecerá sua fase de rotas. Tentáculos desaparecem mais rápido quando a Ilaoi se afasta e a duração do espírito e recipiente do E foi reduzida. O tempo entre os ataques dos tentáculos também foi reduzido. E o tempo entre esses ataques agora é de 3 segundos ao invés de 10 nos últimos níveis. Isso será muito útil em lutas de equipe onde o inimigo não terá tempo de desviar dos tentáculos. O limite de tentáculos do R foi aumentado para 6. Outro buff para aumentar seu potencial de luta. No geral, esses ajustes devem ter um efeito positivo na taxa de vitórias da Ilaoi e em sua popularidade. Pyke Muitos jogadores já estão cansados dele na fila solo. Ele é escolhido não só na rota inferior, mas também na rota do meio e na superior. Esse é o principal motivo desse nerf. O tempo de recarga do Q foi reduzido nos primeiros níveis e o dano adicional ao apunhalar foi removido. A skill E agora só causa dano em campeões. A velocidade de movimento do W agora escala. Afetando a forma como Pyke limpa as ondas de tropas, a Riot quer tornar ele difícil de jogar em rota solo. Ao mesmo tempo, aumentar sua velocidade de movimento fará dele mais efetivo em vaguear como suporte. A próxima campeã da lista é a Sona. O multiplicador de dano da aura do Q foi reduzido e o multiplicador de velocidade de movimento adicional do E também diminuiu. Ultimamente, a Sona tem sido não somente uma suporte poderosa, mas uma ótima carry na rota inferior. Ela tem muita sinergia com Tarik, Tam Kent, Nautilus e outros. Essas combinações são muito fortes no começo do jogo por causa da mobilidade, resistência e do dano de poke. Então, esse nerf vai diminuir a taxa de vitórias dela, talvez 1% ou 2%, não mais do que isso. Provavelmente, jogadores habilidosos ainda vão jogar com ela. Silas. O dano de ataque base e crescimento de vida foram aumentados, e o dano base do W também aumentou. Depois dos últimos nerfs, a popularidade e a taxa de vitórias do Silas caíram drasticamente, então a Riot está devolvendo um pouco de sua força. Claro, ele não será tão poderoso quanto antes. Ainda assim, caçadores que curtem jogar de Silas vão gostar dessas mudanças. Agora, Ujir. Todas as habilidades podem ser upadas até o nível 6, começando no nível 16. Isso fortalecerá o Ujir no estágio final da partida. A postura de Fênix teve o dano aumentado nos primeiros níveis, o que será muito útil no meta atual, onde os caçadores estão focando em farmar os Raptors e os Krugs. Claro, os fãs de Ujir vão curtir essas mudanças de um modo geral. Sua taxa de vitória pode aumentar 0,5% ou 1%, porém esse campeão ainda é meio fraco por causa do seu começo de jogo arriscado e a sua falta de ter uma skill de aproximação eficiente. Então, se o Ujir não é um dos seus caçadores principais, não serão esses buffs que farão você escolhê-lo. Agora vamos abordar uma série de mudanças menores, apenas para manter vocês atualizados. Começaremos com o Kork. A barra de munição do R agora começa da esquerda para a direita, então será mais fácil saber se o próximo míssil é um dos grandes. Diana. A ponta do arco no golpe crescente da Diana agora revela a névoa de guerra por uma curta duração. Conjurações de golpe crescente possuem uma mira mais consistente em direção ao cursor. Além disso, o golpe crescente agora percorre mais rapidamente. Essas são mudanças gerais na qualidade da campeã e os fãs dela vão curtir com certeza. Karma. A duração da velocidade de movimento base do E foi reduzida. A Riot só está tentando diminuir um pouco do impacto do buff mais recente. A Sejuani também recebeu um nerf merecido, já que ela é um dos caçadores tank mais fortes atualmente. O crescimento de vida foi reduzido e o multiplicador de dano da segunda conjuração do W também diminuiu. Contudo, essas mudanças não afetarão tanto o seu poder na fila solo. Sivir. O crescimento de dano de ataque e regeneração de mana foram reduzidos. O custo do W foi aumentado. Como já mencionamos outras vezes, a Sivir tem sido a atiradora mais forte durante várias atualizações seguidas, mas a Riot pegou leve com ela, já que não pretende ir muito longe com as mudanças nos buffs do Colhedor de Essência e do Presságio de Randuin, dos quais falaremos mais tarde. A próxima é a Tristana. Para nossa surpresa, ela foi fortalecida. O dano de ataque aumentou e a mana também, mas a regeneração de mana diminuiu. O dano do W foi aumentado. Agora você pode pular numa luta desde o nível 2, contanto que você se garanta com essa campeã. Do contrário, não se arrisque demais. Agora falaremos dos itens. Colhedor de Essência. O custo de aprimoramento foi reduzido, mas o custo total foi aumentado. Além disso, a árvore de construção foi ajustada. Isso afetará negativamente a Sivir, o Lucian, a Shaya e a Ashe. O próximo item é o Presságio de Randuin. Agora está 200 ouro mais barato. É um grande buff para os tanques, mas um nerf para os atiradores que compram itens de chance de acerto crítico. Por fim, o Bastão das Eras. Os custos de aprimoramento e o custo total foram reduzidos. Kassadin, Anivia e Swain agradecem. Por enquanto é isso. Obrigado por assistirem ao vídeo. E não se esqueçam de banir a Kiana em suas partidas ranqueadas. Desejamos boa sorte.